A Alerj promoveu um evento para discutir a visibilidade de pessoas trans no Rio de Janeiro. Temas como direitos civis, acesso à saúde pública e ao mercado de trabalho foram citados pelos participantes. A iniciativa partiu da deputada Mônica Francisco, que destacou a importância da discussão na data em que se comemora o Dia Mundial de Combate ao HIV AIDS. Uma pessoa trans no Brasil tem uma expectativa de vida de 35 anos. Então é a categoria populacional mais violada, com mortes extremamente violentas, brutais. Então a gente quer mostrar que é preciso ter empregabilidade para essa população. Essa população é jogada na prostituição compulsoriamente. Quase que 90% das pessoas trans é relegada a trabalhar com a prostituição compulsoriamente, não por escolha, porque não consegue, por exemplo, acesso a outras formas de trabalho. Não é só um dia de luta pelas pessoas com HIV AIDS, mas também é um dia de luta por toda a sociedade. Toda a sociedade, porque isso melhora a vida da saúde em geral, melhora a vida das pessoas sem direito em geral, porque uma luta mostra a outra que está sendo invisibilizada ou que está apagada. O evento recebeu representantes do grupo Mães da Resistência, mulheres que têm filhos transgêneros. Ellen é mãe de Luca, um menino trans de 12 anos. Ela conta que ele começou a manifestar interesse por assuntos relacionados ao gênero masculino aos 3 anos de idade. A família estranhou, mas sempre deu apoio. E esse ano, o Luca trocou os documentos, uma conquista importante no acesso aos serviços públicos. Aos 7 anos ele me pediu para usar cueca e eu não entendia e fui negando, 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 mas ele já se vestia como um menino. Aos 10 anos ele disse para mim que achava que era um menino e que queria ter um pênis. Ao longo desse período inteiro a gente buscou psicólogo, acompanhamento, eu achava que ele podia ter sofrido abusos porque ele desenhava pênis e tudo mais e nada tinha acontecido. Trans não nascem com 18 anos, não nascem maiores de idade. Eles precisam ter essa infância reconhecida porque essas infâncias são negadas, né? Eles não vivem plenamente essa infância, eles precisam viver plenamente. A gente não quer luxo, a gente só quer dignidade. A gente quer trabalho, a gente quer saúde, a gente quer segurança pública. E também é necessário acabar com o mito da pauta única, pois as pessoas só chamam a gente para falar sobre gênero em datas muito específicas, como o 29 de janeiro e o junho, né, que é o mês do orgulho LGBT. Então ter esse espaço para ouvir a população trans, para pensar políticas públicas que acolham essa população é fundamental. A Prefeitura do Rio iniciou em novembro o projeto Mulheres Trans de Negócios para incentivar o empreendedorismo. 30 mulheres transgênero estão participando e recebem uma bolsa de 600 reais mensais. O projeto Mulheres Trans de Negócios é um projeto que dá 3 meses de capacitação de vários assuntos relacionados ao empreendedorismo, né? Além disso, também dá apoio psicológico, um apoio financeiro e uma bolsa de 600 reais para essas mulheres trans que estão fazendo parte do nosso projeto, para que a partir daí elas tenham um impulsionamento na vida, da autonomia financeira da vida delas, entende?